O que é isso? Ei, brilha muito, play, C4, C4, yeah Eu brilho tipo sol, reflito na lua Junto com meu time pro, ao vivo na rua Brilha a orelha, brilha o peito e claro, brilha o pulso Pergunta pro Zina, o C4 brilha muito Pra me ver você precisa de óculos escuros E quem não tá vendo precisa de óculos, eu juro Meu disco tocou tanto que no rótulo fez furo Mas ele ficou no canto, tenho foco no futuro Seu brilho tipo lâmpada, sobrinho útil, trampa pra trazer cultura Se o rap tá morto, eu tiro a tampa da sepultura Uma nação zumbi levanta pra dominação Proa, ninguém vai dormir em sampa Podem falar, mas não podem apagar meu brilho Meu Deus, eles não podem abalar seu filho Ainda aqui no vale da sombra e da morte eu trilho Conto comigo, quem conta com a sorte deu milho Eu brilho baby, melhor pôr seu óculos se olha pra mim Eu brilho baby, sei que eu incomodo mas eu gosto assim Eu brilho baby, melhor pôr seu óculos se olha pra mim Eu brilho baby, sei que eu incomodo mas eu gosto assim Yeah, eu brilho tipo Usain Bolt Alta voltagem, deixo o rap em mil e cem volts Yeah, eu brilho tipo o 23 do Bulls É o C4 mais que rap e ele fez um blues Falo o que sinto enquanto o violino chora Em nome do pai, do filho, o espírito santo incorpora Sempre fui subestimado, mas corri, eu vim por fora Eu corro sozinho agora e ninguém me controla Eu sou o porta-voz, do time pro a voz Da molecada que chega junto e solta a voz Viajo mundo, voo alto tipo um alba atroz Eu brilho muito, me chama de cabal da voz Isso não é arrogância, é que o moleque é zica Cisão e confiança, é que o moleque é pica Yeah, eu brilho tipo um vagalume Aumenta o volume, o som é poda, vai e assume Yeah, eu brilho baby Melhor pôr seu óculos e olha pra mim Yeah, eu brilho baby Sei que eu incomodo, mas eu gosto assim Yeah, eu brilho baby Melhor pôr seu óculos e olha pra mim Yeah, eu brilho baby Sei que eu incomodo, mas eu gosto assim Eu brilho baby E aí Obrigado.